Música Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala sobre o mistério da liberdade humana. Primeiramente o mistério da liberdade humana, ele pode ser visto na vida de Santa Luzia. Luzia era uma jovem romana, de família aparentemente cristã, a mãe muito católica, muito cristã. Então desde o princípio a mãe havia ensinado a fé e as coisas de Deus para aquela jovem. Mas o pai, ganancioso e com vontade de poder, havia arranjado um casamento para a filha, para quando naturalmente ela ficasse mais velha, e através daquele casamento a família se tornar ainda mais importante na sociedade. Então o pai desde criança, desde quando Luzia ainda era muito jovem, o pai havia prometido a sua filha para uma pessoa muito importante do império. O que aconteceu é que aquela jovem, ela foi crescendo e foi tendo cada vez mais o desejo de ser uma jovem de Deus. E ela fez um voto, fez uma promessa a Deus que ela seria casta, que ela viveria castidade. E aquilo que todos nós podemos ou poderíamos imaginar e de fato aconteceu, chegou o momento do grande conflito. Chegou o momento que ela cresceu, chegou o momento que ela já tinha possibilidade de casar, chegou o momento que a filha entregou, chegou o momento que o pai entregou a filha para aquele que seria o noivo. E ela disse que ela não aceitaria. E depois de muita conversa do pai, até a conversa do responsável da liderança política da época, do governador, ela negou-se. Então, depois de tentar-se todos os meios, conversa, passaram medo naquela jovem, tiraram a sua vida. E depois que tiraram a sua vida, para ter certeza que de fato ela tinha morrido, arrancaram os seus olhos. E conta a história que colocaram os olhos de Luzia em uma bandeja. E depois, por milagre de Deus, por uma graça extremamente especial, voltou no seu rosto, ou apareceram no seu rosto, dois e belíssimos olhos. E a partir daquele momento, e aqui nós estamos no começo do cristianismo, lá no começo do quarto século, ano 304, o nome de Luzia foi um dos primeiros nomes a ser inserido no cânon romano dos santos da igreja. E hoje, no mundo todo, uma pessoa quando ela tem um problema de vista, uma pessoa quando, ou ela precisa fazer uma cirurgia, ou tem um problema muito sério, as pessoas recorrem a Santa Luzia. E milagres no mundo todo acontecem. Eu posso dar um testemunho particular da minha casa. O meu pai, ele é serralheiro. Serralheiro no Brasil é quem mexe com ferro. Então, meu pai tinha uma pequena indústria, uma pequena firma, e ele fazia portão, janela, tudo relativo à solda. E um dia, o meu pai estava soldando, não sabemos exatamente o que aconteceu, e uma faísca, ou uma faísca de solda, ou um pedaço de ferro entrou no olho dele. E o olho ficou muito vermelho, eu era muito criança ainda, e nós já pensávamos que aquilo seria o fim da vista do meu pai. E quando ele chegou no hospital, na minha cidade natal, tem uma clínica especializada em vista, ou nos olhos, que quando chegou o médico, não deu muita esperança. Ele falou que a chance dele perder a vista era muito grande. E aí, nós pedimos a Santa Luzia. E o meu pai disse assim a Santa Luzia, caso eu seja curado, caso eu volte a enxergar, todo dia, 13 de dezembro, eu nunca mais vou trabalhar. Nunca mais vou trabalhar, não importa quem é meu chefe. A partir de hoje, eu só aceito um trabalho, se depois seja de comum acordo, que todo dia 13 de dezembro eu não trabalho. E aí aconteceu um grande milagre. Eu acredito nesse termo mesmo, meu pai voltou a enxergar, e não aconteceu nada, e ele ficou bem. Meu pai, ele nasceu em 1948, então, meu pai, em 1948, meu pai tem 74 anos, meu pai hoje, ele enxerga sem óculos, e nunca fez cirurgia, e eu não enxergo. Se eu tirar o meu óculos, alguém perguntar quem que está ali na primeira ou na segunda fileira, eu fico perdido. Olha, um homem que soldou a vida toda, que praticamente perdeu a sua vida, pediu a intercessão de Santa Luzia, ele ficou curado, hoje está bem, enxerga melhor do que eu, que tenho um pouco mais da metade da idade dele. Deus age, Deus age no mundo. Além de, podemos aprender com esses milagres, inúmeros que acontecem no mundo todo de Santa Luzia, aqui o ponto principal da vida dela é a liberdade do ser humano. Um pai não pode obrigar um filho a fazer as coisas que o pai acredita. Por mais que seja correto, por mais que os pais tenham clareza daquilo, os pais educam, aconselham, e cada um vai escolher a sua história. Eu lembro de exemplos que, pessoas que me incentivaram muito para ir para o seminário. Oh, vai sim, vai ser padre, oh, muito bom, nós achamos que você tem vocação, tudo. E aí um dia, de repente, apareceu a filha dizendo que queria ser freira. Na minha casa eu não aceito, filha minha nunca vai para o convento. Ah, na casa dos outros, vocação é bom, aí quando Deus pede na casa dele, ele vira um... Não. O mistério da liberdade humana. Às vezes os pais sofrem, porque os filhos tomam caminhos que não são aqueles esperados pelos pais. Mas diga assim, eu fiz o meu melhor, agora eles, já jovens ou adultos, vão tomar ou vão escolher o caminho deles. Então essa é a grande lição de Santa Luzia. Nós temos a capacidade, devemos fazer as nossas próprias escolhas. E os santos podem, e existem inúmeros exemplos em toda a história que eles intercedem por nós. Veja, quem faz o milagre não são os santos. Santo não tem capacidade de fazer o milagre, mas o santo, ele pode interceder a Deus. E aqui existe uma diferença muito grande entre a visão católica e a visão protestante. E quando nós falamos dos santos e da intercessão, nós precisamos entender que aqui existe uma visão diferente da vida depois da morte. Os protestantes, aqui em alguns lugares do mundo são chamados como cristãos, no Brasil nós os chamamos como evangélicos. Esses protestantes, eles pensam que depois da morte as pessoas ficam dormindo. A pessoa morre e fica dormindo. Então eles são coerentes. Uma pessoa que morre e fica dormindo, ela não pode interceder por ninguém. Mas a visão católica, ela é muito mais positiva. Jesus disse no alto da cruz, aquele que foi conhecido como bom ladrão, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Deus sempre disse, eu sou Deus dos vivos e não dos mortos. Então a visão católica acredita que depois da morte, nós nos encontramos com Deus e aqueles que são dignos, aqueles que já são aptos para isso, estão no céu, estão estando no céu, estão vivos e participam da comunhão com Deus. E participando da comunhão com Deus, eles podem interceder por nós. Nós não acreditamos nos santos apenas, porque é uma teoria católica. É porque nós vemos na nossa vida, na prática, o poder da intercessão de cada um deles. Se aqui na terra, Nossa Senhora intercedia, olha o milagre de Bodas de Caná, imagina no céu, quando ela está na glória de Deus, ela não vai interceder? Ela intercede muito mais. Primeiro, o exemplo de Santa Luzia, nos mostrando sobre a liberdade humana. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, mas nós podemos escolher. Depois o Evangelho mostra outro exemplo da liberdade humana. haviam dois filhos. Um falou, pai, eu vou. Um disse, pai, eu não vou. E ele acabou indo. E outro disse, pai, eu vou. E ele não foi. Isso daqui nos ensina que o ser humano tem liberdade, que o ser humano é capaz de escolher, mas muito mais do que as nossas palavras, o que de fato agrada a Deus, são as nossas ações. O que de fato agrada a Deus, é o nosso, é a nossa caridade, o nosso amor. Para encerrar a reflexão, tem um pensamento no final do Evangelho de hoje, que é algo que, se não fosse Jesus dizendo, o escândalo seria muito maior e as pessoas não aceitariam. Jesus diz para as pessoas do templo, Jesus diz para as pessoas que viviam no templo, e eram pessoas religiosas da época, Jesus fala, os publicanos e as mulheres de má vida, prostitutas, ou vós precederão no reino dos céus. Eu penso que é um grande chacoalhão, é um grande acordar para cada um de nós. que Deus nos ajude a falarmos que nós acreditamos com as nossas palavras e também com a nossa vida. Que este mistério chamado liberdade humana, seja cada vez mais usado. Que nós digamos assim ao Senhor, Senhor, eu posso escolher, e a minha escolha é por Ti. Senhor, eu posso escolher um caminho diferente, mas não, eu quero continuar nos Teus caminhos. Que bonito, podemos escolher, e escolhermos por Deus. E veja, um dos momentos mais belos de nós amarmos e escolhermos por Deus, são nos momentos de dificuldade, de dor, nos momentos que nós não percebemos a ação de Deus na nossa vida. Por isso, aguente firme, persevere, e escolha por Deus. Porque aqueles que assim o fizerem, a vitória, a santidade, e o céu, estão garantidos. Deus do nosso próximo. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.